MÚSICA Os anos que me passaram e eu chego à conclusão Vou cantar este louvor para abençoar o meu coração E quando olho para trás e vejo que hoje eu estou de bem Só para te lembrar quão bom tu és Como posso eu esquecer sempre que me deste a mão Os caminhos que aprendeste no meio da aflição E quando digo eu não tenho medo Eu estou seguro, eu tenho fé Pois eu sei que tu és bom Quão bom tu és Pois eu sei que tu és bom Quão bom tu és Quão bom tu és Senhor Senhor Jesus Quão bom tu és Senhor Jesus O teu amor não tem fim Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim O teu amor não tem fim 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 O teu amor não tem fim